Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Amém. 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 Parecia uma razão dentro do outro lado do敬 longo da escolar. Que também cresce tudo. Aleluia. Ele é muito feliz. irgendwie a ser muito mais feliz, E aí... O alto é ele e os golvês de Deus. Como você cê vendo estes nos diralos, E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amo Mãe! Amo Mãe! Mãe Mãe! Amém. 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 Amém 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 Não vai ficar com o que você quer, mas não vai ficar com o que você quer. Não vai ficar com o que você quer. Não! Ah! Tua, shimba, e ashyo! Arigua, aleluia! Ah! Tua, shimba, e ashyo! Abali, no gulia, aleluia! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal